Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram a prática enfermagem que você está atendendo. Hoje o vídeo vai ser sobre balanço hídrico. Antes da gente ir para o vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva e siga a gente lá no Instagram. Aproveitando, do seu lado direito, vai lá na comunidade, lá está rolando nesse momento, até dia 31 de janeiro, uma votação de uma premiação de um sorteio que nós vamos fazer lá no Instagram. Beleza? Bom, galera, vamos falar agora de balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? É o balanço de volume que entra e que sai do paciente em 24 horas. Essas informações são muito importantes para vocês, tá bom? Bom, independente de onde você vai trabalhar, de onde você trabalha, com certeza lá existe uma ficha de ganhos e perdas, ou até mesmo um sistema, tá? Onde você vai ter que preencher ganhos e perdas. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? Bom, aqui eu fiz um esquema da seguinte forma. 7 horas da manhã até 5 horas da manhã. Aqui estou fazendo intervalo de 2 em 2 porque meu quadro é pequeno, tá? Senão eu não faria de hora em hora, ok? Bom, o que acontece? Aqui, claro, vou só exemplificar, vou colocar só alguns exemplos aqui de ganhos e a gente vai quantificar isso no final e vai fazer o balanço hídrico, tá bom? Então, olha só, o que é ganhos? Ganho, pessoal, ganhos é tudo aquilo que entra no paciente. Por exemplo, vamos lá, olha aqui. Soro fisiológico. Ó, soro fisiológico, 500 ml entrou no paciente? Qual foi o horário que entrou? Você vai lá, coloca o horário, coloca o volume que está sendo infundido ou que infundiu e pronto, você vai colocar tudo que vai entrar no paciente, tá bom? Ah, o paciente está com uma sonda nasentérica, ela está sendo utilizada para infundir dieta. E a dieta é lida, você liga, qual é o volume disso? Qual o horário que iniciou, que terminou? Tudo isso você vai ter que colocar no seu balanço hídrico aqui, beleza? Então, vamos falar só de ganhos agora e depois eu falo de perdas. Para a gente otimizar, eu vou usar o verde como ganhos, o vermelho como perdas, tá bom? Tá, o que seria ganhos? Vamos colocar aqui soro fisiológico, tá? Enfim, vou colocar aqui uma linha de soro fisiológico, tá bom? Vamos imaginar que às 9 horas da manhã foi instalado um soro de 500 ml no paciente, tá bom? E de acordo com o volume, né? Que foi passado em 24 horas para a instalação do soro para o paciente, entrou 500 ml, teve uma necessidade às 19 horas de mais 500 ml, por exemplo, tá? Então, até agora no balanço hídrico, eu tenho 500 ml mais 500 ml de soro fisiológico. Esse aqui entrou às 9 horas e teve uma necessidade às 19 horas, tá? Tô dando aqui só exemplos hipotéticos. Vamos imaginar também que esse paciente, ele recebeu medicações via venosa. Só que, preste bem atenção, se a medicação foi feita aqui no soro, tudo bem. Mas vamos imaginar que essa medicação foi diluída, fora, e não foi utilizado esse soro fisiológico, por exemplo. O paciente, ele tem um equipo polifix e você fez o medicamento do equipo polifix, tudo bem? Vamos imaginar que, sei lá, esse paciente, às 11 horas da manhã, ele recebeu adipirona e foi feito 20 ml, tá? Foi feito adipirona e dividido para 20 ml. Vamos imaginar que esse paciente, ele tinha a... Eu vou colocar aqui dipirona, pra ficar fácil. Galera, na verdade, não coloque esse nome aqui, tá? Na verdade, a descrição vem sempre aqui. Então, dipirona, 20 ml e pronto, tá? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Antibiótica terapia. Esse paciente, ele tem antibiótico de horário, tá? Ele tem antibiótico de 8 em 8 horas. Logo, em 24 horas, ele vai receber aí 3 dosagens desse medicamento. Vamos imaginar que esse medicamento começa às 8 horas da manhã. Então, entre 7, 9 e 8. Então, 8 horas vai ser feito esse antibiótico. E vamos imaginar que esse antibiótico, ele foi feito em 100 ml. Ou seja, foi diluído esse antibiótico em 100 ml. Então, 8 horas da manhã, 100 ml desse antibiótico, tá bom? Então, se é de 8 em 8, qual que é o próximo horário? Às 4 horas da tarde, 16 horas. Opa, aqui, ó. 13, 14, 15, 16. 16 horas aqui, mais 100 ml, tá bom? Se é de 8 em 8, qual que é o próximo horário depois das 16? 24, meia-noite, não é isso? Então, vai ser entre 11 horas e 1 da manhã. Vai ser aqui 100 ml, tá? Então, para o nosso exemplo hipotético, eu vou estar usando só isso, tá? Para não ficar feio, gente, eu vou colocar essa de pirona aqui também, tá? Foi a única coisa que nós utilizamos. Se tivesse, por exemplo, utilizado de pirona, sei lá, 8 horas a pós, você vai lá e coloca na linha onde está de pirona. Ah, quantos itens aqui? Sei lá, depende da necessidade do paciente. Se for um paciente mais grave, um paciente que tem muita infusão, a gente coloca mais coisas, tá? Como o paciente bebe água, então vamos colocar aqui agora hidratação, tá? Via oral, ou... Como eu não tenho uma situação clínica do paciente, eu quero colocar sonda vesical. Aliás, quero colocar sonda nasoentérgica. Então, vamos colocar aqui, ó. Sonda nasoentérgica. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse paciente, ele fez aí 4 refeições em 24 horas, tá? E essa refeição, ela foi semilíquida, então deu para quantificar em volume ml, tá? Então, vamos lá. Ele... Qual o horário? Vamos pensar em que horário? 9 horas? Vamos pensar em 9, né? 9 muito tarde. 7, 6... 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã, mesmo horário que ele tomou antibiótico, que ele fez ali uma alimentação por sonda nasoentérgica. Vamos imaginar aí em torno de 250 ml, tá? De algo que foi prescrito pela nutrição. Então, vamos colocar aqui, ó. 200 ml, né? 200 ml aqui. Aí teve o almoço, mas aí como ele está com a dieta restrita... Vamos lá. Vamos pensar que as pacientes têm uma dieta semilíquida, por exemplo. Enfim, vamos pensar dessa forma, senão eu vou ficar muito tempo aqui fazendo esse vídeo. 200 ml aqui, então, meio-dia, 8, 9, 10, 11, 12, mais 200 ml. Que horas? 16 horas, 17, 18 horas, mais 200 ml. Vamos pensar aqui, agora... Quanto tempo? 22 horas, né? Foram as 18, 22 horas, mais 200 ml. Gente, tudo isso aqui é dado hipotético. Estou inventando tudo aqui. Eu não tenho uma situação clínica. É só para a gente entender o balanço híbrido, tá? Então, independente, pode ter vários itens aqui. Então, tudo que for líquido, que você conseguir quantificar do que entrou dentro do paciente no período de 7 da manhã até as 6 da manhã do outro dia, isso vai ser o fechamento do seu balanço híbrido. Vamos fechar agora os ganhos, tá? Então, olha só. O que eu tenho? Tenho 1.000 ml de soro fisiológico que esse paciente recebeu aqui. Eu tenho 20 ml de dipirona, importante. Eu tenho 300 ml de antibiótico, né? Que foi diluído ali. E eu tenho 800 ml aqui de soda nozantérico, que foi a dieta desse paciente, tudo bem? Isso foi o ganho do paciente. Agora, o que aconteceu durante o dia, tá? Esse paciente teve perdas. E como pode ser quantificada as perdas, tá? Ó, as perdas, pessoal, elas podem ser... Eu tô pegando aqui pra vocês não esquecerem, ó. Sonda fiscal de demora, tá? Então, você vai usar toda vez que for desprezar, a quantidade de ml que for desprezado de diuresis. Isso é importante, tá? Se o paciente tem uma sonda nasogástrica pra drenar alguma coisa, e isso aqui é o saquinho que vai drenar alguma coisa. Então, você vai ter que quantificar, tá bom? E existem outras coisas que também a gente pode utilizar, ó. Tem aqui a bolsa de colostomia, vai fazer a limpeza da bolsa, tem que quantificar a evacuação do paciente. Se esse paciente tá com fralda, ele tem evacuação líquida, no caso de arreia, tem que quantificar. Peso de fralda, então tudo isso, gente, a gente vai colocar em perdas aí por paciente, tá bom? Então, vamos pensar aqui o que esse paciente perdeu aqui, tá? Então, em 24 horas, o que esse paciente perdeu? O item principal é o diurese, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, diurese. Só que eu vou colocar entre parênteses, SVD, tá? Então, fica mais fácil. Então, a diurese desse paciente está por dispositivo. Por dispositivo, sonda vegetal de demora. Então, olha só, 10 horas da manhã, esse paciente, o técnico de enfermagem que estava com esse paciente, esvaziou essa bolsa, tá? E ela estava com 700 ml, tá? Até, inclusive, é bastante para fazer essa troca, poderia ter trocado com menos. Mas, enfim, trocou com 700 ml, tá bom? Ah, 10 horas, vamos pensar agora em 18 horas. Às 18 horas, trocou novamente. Quando trocou novamente, ela estava com 600. 18? Aqui, 18. 600 ml, tá? E vamos pensar aqui agora. Trocou às 18 horas. Vamos pensar aqui uma hora da manhã, né? Uma hora da manhã, foi lá e trocou novamente, tá? Aí tinha 500 ml, uma situação hipotética aqui. Beleza, tinha 500 ml, tá bom? O que mais que a gente pode pensar em perdas? Aí podemos colocar sudorese, desde que você consiga mensurar, tá? Mas você pode colocar algumas cruzinhas, dizendo que esse paciente teve perdas por sudorese. Se for um paciente cirúrgico, você pode quantificar a quantidade de sangue, né? Que ele perdeu, se você consegue quantificar. Paciente que está com dreno de tóris, quantificar principalmente a troca do selo d'água, a quantidade que você perde aí de líquido ali. Então, tudo isso você vai fazendo o balanço do paciente, tá? Eu coloquei só o sudorese aqui, para não estender tanto o vídeo. A gente pode colocar outras coisas aqui, como perdas também. Mas eu vou deixar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, vamos somar aqui, né? 700 com 600 vai dar 1.300. Com 500, 1.800. Ixi, eu falei que ia fazer de vermelho, né, pessoal? Ah, agora já foi. Tá, vou trocar 500. Senão vai ficar esquisito. 600 e 700. Tá, então vamos de novo. 700 mais 600 vai dar 1.300. 1.300 com 500, 1.800. Então, esse paciente, ele teve uma perda de 1.800 ml em quanto tempo? 24 horas, tá bom? Então, vamos fazer agora a nossa conta. A gente vai subtrair o que entrou pelo que saiu e a gente vai descobrir se esse balanço hídrico, que ele está neutro. O que é neutro? Todo o volume que entrou foi a mesma quantidade que saiu. Esse balanço pode ficar positivo. Tem mais volume, entrou mais volume do que saiu. Ou o balanço pode ter ficado negativo. Saiu mais volume do que entrou. Então, vamos ver como vai ficar esse balanço, tá? Como não tem nada para somar aqui, então, o que saiu no total desse paciente foi 1.800, tá? E eu vou somar aqui agora para ver quanto que a gente tem ali de volume de entrada, tá? 1.020, 1.320, 1.820. Então, eu tenho 1.820 ml de ganho, tá? Então, agora é simples. O que é que eu vou fazer? É isso mesmo? 1.800, não, eu te sonhei errado isso aqui. Estou ruim de matemática, hein? 1.800, 2.100, 2.220. Onde que eu estou com a cabeça de colocar isso aqui? Eu, hein? Matemática está longe. Ó, 0, você tem que fazer certinho, ó. 2, 3 mais 8, 11. Vem um para cá, um para cá. 2, 120. É isso aí, galera. Olha só, eu estava errando soma. Ridículo, né? Errar soma, não pode errar soma, tá? 2.120 menos 1.800. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer para descobrir se está positivo, neutro ou negativo, tá? Então, vamos lá fazer a continha. Eu vou fazer aqui mesmo, vou ficar bagunçado? Enfim, vou fazer aqui mesmo, tá? Então, olha só. Eu tenho 220, então vamos fazer de outra cor. Vou fazer de roxo, tá? Vou fazer de roxo aqui para a gente ter o resultado aqui final, tá? 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 1 menos 8, não consigo, pego emprestado. 11. 11 menos 8, 3. 1 menos 1, 0. Ou seja, 0 à esquerda não tem valor. 320. Então, eu tenho o quê? Ó, eu tenho um balanço positivo de 320 ml. Então, em 24 horas, a quantidade de volume que entrou foi maior do que a quantidade que saiu, tá? Então, nós temos um balanço positivo. Bom, mas o que que se interfere, tá? Interfere bastante. Porque se todo dia esse paciente fica positivo com 320, vamos imaginar 5 dias, com 5 dias o paciente está enxadaço. Porque, olha só, 320 ml, gente, é muito ml reatendendo o paciente, tá bom? Então, olha só, o balanço hídrico, ele tem respostas. Por exemplo, se você pega um paciente desidratado, você vai ter que manter esse paciente hidratado por um período, não sempre. Se você pega um paciente com ICC, um paciente com edema agro de pulmão, um paciente com anasarca, esse paciente tem que ter balanço hídrico negativo. Então, o balanço hídrico vai depender da proposta que a equipe multiprofissional quer para aquele paciente. Então, eu posso querer um balanço hídrico positivo com um paciente que está com desidratação, um paciente que está com falta de volume, um paciente que esteve a hemorragia, um paciente pós-cirúrgico, posso querer um balanço positivo. E eu posso também querer um balanço ali neutro, próximo ali do que entra e sai, que é a maioria dos pacientes que não tem uma gravidade maior, eu preciso manter ali a entrada e saída meio que equilibrada. Por isso que é um balanço hídrico. Já tem aquele paciente que está inchado com anasarca, com ICC e outras patologias, que esse balanço tem que ficar negativo, porque se não fica negativo, você piora mais o quadro do paciente, tá bom? Então, não existe balanço positivo, negativo bom, positivo bom e neutro bom. Vai depender da condição clínica do seu paciente, tá? O balanço hídrico bom vai ser aquele que atende as necessidades clínicas do seu paciente. Beleza, pessoal? Galera, é só isso aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, se tiverem, ah, ficou com dúvida em alguma coisa, se você quer saber como é que quantifica fezes, outras coisas, eu posso estar fazendo em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Tudo tem que ser quantificado, todas as perdas, tá? Mesmo que você quantifica algo sólido, você vai ter um valor ali aproximado para você colocar aí como perda no balanço hídrico, tá? Da mesma forma, o vômito. O vômito você não consegue mensurar, porque talvez foi espontâneo, o paciente vomitou, não tinha o saquinho coletor. Então, você vai colocar que esse paciente apresentou vômito, coloca ali um valor aproximado, coloca ali uma cruzinha, só para a gente entender que... Vamos imaginar que esse paciente aqui teve vômito? Se esse paciente teve vômito e eu não consegui mensurar, você concorda que 320 foi a conta matemática que deu? Mas não necessariamente só eu tenho 320, porque ele perdeu mais do que 1.800, porque eu não consegui quantificar o vômito do paciente. Se esse paciente teve, por exemplo, fezes ou diarreia e eu não consegui quantificar, eu vou ter que aumentar esse valor aqui também. Então, ou seja, não seria um valor real frente a outras perdas que esse paciente teve durante as 24 horas do plantão, mas que eu não consegui mensurar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, beleza? Galera, para quem veio até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, comenta e até o próximo vídeo.